Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamara, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, não se incomode com meu rosto, porque eu acabei de acordar, tô toda descabelada. Agora é meio-dia, eu acordei tarde hoje. Geralmente, gente, eu acordo tarde, porque como eu trabalho à noite, eu chego em casa e ainda vou fazer as coisas, então eu acabo dormindo duas horas, três horas da manhã, aí eu acabo acordando, tipo, de dez a meio-dia eu acordo. É raro um dia que eu acordo cedo, acordo cedo e fico acordada, sabe? Eu posso acordar pra fazer pedido da cafeteria, mas eu volto a dormir. Então, gente, acabei de fazer um cafezinho aqui. O Daniel tá na igreja, tem que esperar ele chegar pra gente tomar café. Comprei pão também aqui, ó, na padaria. Pãozinho fresquinho. E agora, gente, eu vou fazer almoço já, porque hoje a gente vai pra igreja, né? Hoje é domingo. Então, hoje a gente vai pra igreja de noite. Hoje eu tô na escala do louvor, eu e o Daniel. Tem que estar na igreja cinco horas pra gente ensaiar. O culto começa seis e meia. E aí, eu vou fazer almoço já, porque eu vou fazer uma carne cozida pra gente almoçar e pra eu levar marmita amanhã, porque amanhã eu vou ficar no hospital com a minha mãe. Então, eu vou levar uma marmita pra mim e uma marmita pra ela. E aí, eu vou passar no mercado, vou comprar algumas coisinhas também, pra gente tomar café da manhã, café da tarde lá, né? Vou comprar o que minha mãe gosta, que eu não sei o que que é, porque minha mãe, ela tem muita, muito refluxo, muita azia. Então, eu tenho que comprar coisas saudáveis, sabe? Tipo, fruta. Mas fruta tem aqui, eu vou levar daqui, vou levar cortadinha já. Então, eu não sei o que eu vou levar. Não sei, não faço ideia. Minha mãe gosta também daquelas bolachinhas clube social, sabe? Ela não é saudável, mas minha mãe gosta. Então, eu vou lá no mercado, vou ver se eu compro um panetone também. Mais tarde, eu vou no mercado. Eu tenho que ir na farmácia também, comprar um shampoo que minha mãe pediu, que ela tá sem shampoo, porque ela tá uma semana lá no hospital, não dá pra ela sair pra comprar nada. E aí, eu vou fazer essa correria, né? Mas primeiro, gente, eu vou passar os hinos hoje, né? Vou dar uma estudada aqui nos hinos, porque na semana eu não tenho tempo, porque os hinos é mandado na quarta, quarta-feira, né? E eu trabalho muito no final de semana, eu trabalho mais no final de semana do que no começo. Então, eu não consigo parar pra me dedicar aos hinos, entendeu? Então, eu tenho que parar só no domingo, porque é o dia que eu não trabalho. E aí, eu consigo me dedicar, porque se eu parar outros dias, eu não consigo me dedicar. Vou fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, desde o quarto, já vou ouvindo os hinos, pra mim pegar os hinos certinho, né? Os solos certinhos do hino, pra quando eu for ensaiar, né? No teclado, já saber mais ou menos os solos. Então, é isso, gente. Agora é mais ou menos uma hora. Acho que é uma hora, deixa eu ver aqui. Uma hora. Então, eu vou correr aqui pra fazer o almoço, porque eu ainda tenho que ir no mercado, só que eu vou fazer o almoço e já vou começar a passar os hinos, né? E depois, quando o Daniel chegar, ele tomar café, a gente vai no mercado pra comprar essas coisas. Eu acho que eu vou até falar pra ele passar na farmácia pra comprar o shampoo, porque a farmácia fecha mais cedo do que o mercado. Acho que fecha umas duas horas e agora é uma e pouco já. Vou mandar mensagem pra ele, porque eu tenho que esperar ele chegar, porque tá de carro, né? Ou eu pego a moto e saio, mas eu não quero sair de moto. Aí, eu vou mandar mensagem pra ele. Então, é isso aí. Eu vou fazer uma carne cozida aqui com mandioca, porque não tem batata e eu adoro carne cozida com mandioca, é muito bom. Gente, eu gosto de mandioca de tudo quanto é jeito. Frita, cozida. Nossa, mandioca é tudo de bom, né? Eu faço ela, eu cozinho ela e coloco nos saquinhos e deixo no congelador. Aí, conforme eu for almoçando, eu vou tirando elas, né? Deixando descongelar e depois eu esquento na airfryer. Eu vou até mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu mostrei no vídeo anterior aí que eu cozinho todas as mandiocas que eu ganhei lá da minha mãe, né? E aí, eu vou fazendo desse jeito, porque é mais fácil pra mim, né, gente? Porque é uma correria que todos os dias é uma correria. A gente vai pra academia, a gente vai trabalhar, faz os doces o dia inteiro e de noite sai com os doces. Então, deixa o mais facilitado possível. Ó, vocês não reparam a bagunça aqui não, tá, gente? Já tá acabando as misturas. Não tá acabando não, tem bastante ainda, mas já deu uma baixada, né? Porque tá... Deu uma baixada porque tá chegando já o final do mês. Aí, ó, as mandiocas eu deixo assim, ó, em saquinhos assim. É uma boa ideia aí, se vocês quiserem fazer na casa de vocês. Ela tá cozida, eu só esquento ela na airfryer. O Daniel não gosta, né, dela esquentar na airfryer. Então, às vezes, ele come assim mesmo, né? Só deixar ela descontelar. Aí, aqui ainda tem... Tem coxinha, né, que essa coxinha tá temperada, eu guardei aqui, porque sobrou. Tem carne, pra fazer carne de panela. Isso daqui é bife, pra fazer na churrasqueira. E o peixinho. E aqui também tem o... As coxinhas da asa, que a gente come um bem inteiro. Então, é isso, gente. E aqui em cima, tem o feijão. Aqui tem massa, né, de doce, que eu deixo pra cá. Aqui eu só deixo o pote, né, de feijão, que não é separado das massas. Essas são as massas de doce, massa que sobrou. Eu deixo separado da carne, né? E aqui, pote de feijão, olha lá, é pote de frango, frango cozido. Aí eu deixo assim. Aí fica separado, né? Fica certinho. E aqui, gente, é um monte de bagunça. Aqui tem carne de yakisoba, que essa carne eu vou usar pra gente, porque a gente não tá fazendo mais yakisoba. E aqui, o que que é isso daqui? Banana, banana pra fazer vitamina. Aqui também tem abacate. Aqui tem salame. Salame aqui vai fazer aniversário. Eu coloquei aqui no congelador pra não estragar. Aqui é gengibre, que eu faço chá quando a gente tá doente. E aqui embaixo também é banana. E é isso, a gente usa essas bananas pra fazer vitamina, às vezes, né? Eu até esqueço dessas bananas, vocês acreditam? É banana que vai amadurando aqui, ó. Aí eu já descasco e coloco lá no congelador. Aí quando eu vou fazer vitamina, eu pego dessas ao invés de pegar daquela, porque eu esqueço. Gente, já terminei de fazer a carne, vocês acreditam? Olha, depois que eu arrumei minha panela, ela rapidinha, gente. Nossa, ficou top. E valeu super, super a pena, porque eu paguei acho que 30 reais só. Nossa, muito. Ficou top a panela. Ele trocou a borracha, trocou o pino, trocou a válvula de... a válvula ali em cima. E aí eu fiz aqui, ó, rapidinho o arrozinho fresquinho. Feijão que eu fiz ontem, né? Tá bonito. Foi o Daniel que fez esse feijão. Não fui eu não. E aí, ó, olha a carne, gente. Aí eu tô esperando o Daniel chegar com o coentro e a batata pra eu colocar na carne. Ela já cozinhou. Vamos almoçar agora. Olha só que carninha bonita. Aí eu coloquei mandioca, chuchu, porque não tinha batata, o Daniel foi comprar e tava tudo fechado. Aí feijãozinho aqui e a carne. O Daniel não achou nem coentro, porque tava tudo fechado as quitandas. Então vamos comer assim, sem coentro mesmo. Já estou pronta aqui pra ir pra igreja, gente. Foi rapidinho. A gente comeu. A gente comeu só um pouquinho, porque a gente não tava com fome. O Daniel tomou café agora há pouco e eu também. Aí, olha só, eu vou assim com essa... Tênis branco, calça jeans e camiseta laranja. Vou desse jeito mesmo. E aí depois do culto a gente vai ter que passar no mercado, porque não deu tempo da gente ir. Né, amor? Acabamos de sair da igreja e chegamos aqui no mercado pra comprar umas coisas. Nem sei o que eu vou comprar ainda. Nem deu tempo de fazer uma lista. queijo. Presunto e queijo. Pão, presunto e queijo. Depende, né, do preço que tiver a mussarela. Então provavelmente pão e mortadela. A mortadela eu a mãe não come. Ela até come, mas ela passa mal. Tem que ser mussarela. Ah, tem que ser mussarela. Mas tem que ser mussarela, gente. Só vamos comprar pão e mussarela só. Falta meia hora pra fechar o mercado. É, porque eu acho que não tem movimentos horários, né, na farmácia. Pega um carrinho aqui, amor. Onde não tem nenhuma promoção aqui na porta do mercado. Geralmente tem uns pães... Ah, tem aqui. Aumentou o panetone. Tá seco agora. R$7,00. E o chocotone tá R$19,00. O preço da mussarela tá... R$5,00 e 100 gramas. R$28,00. É, gente, o pão também tá caro. Olha o preço. R$8,29,00. Pão de milha. Esse pão de milha aqui é gostoso. R$10,00. Pão de coco também, gostoso. Deixa eu ver aqui. Ó, bolo. R$7,00 o bolo. E aqui tem outros pães. Esse pão aqui é muito bom. Cranberry. Cranberry? Quinoa. Semente de abóbora. Quinoa e hibisco. Mas olha o preço. R$11,00. Ó, a bisaguinha da puma tá barata. Gente, então vamos levar uma bisnaguinha dessa. Porque ela tá com promoção no clube do Semar, né? Em R$5,89. E essa bisnaguinha, eu não gosto muito dela, mas eu vou levar ela. Mudei, gente. Eu vou levar essa daqui, ó. Porque tem cara de gostoso. E eu vou levar uma dessas. Tá difícil de pegar. Eu nunca comi dessa bisnaguinha aqui. Ela é 300 gramas. Essa também. 300 gramas. E ela tá em promoção. Podia ser da Panko, né? Da Panko não. A da... Como que é aquela marca ali? É da Panko. Podia ser da Panko. Mas não é. Tá bom, essa daqui mesmo. Dá R$5,00 e pouquinho. Gente, mudamos de ideia de novo. Vamos levar desse pão aqui, ó. Tá R$5,89. Ele é uma delícia, esse pão. Vamos lá? Aí, acho que amanhã a gente vai comprar, né amor? Por presunto e queijo. Porque aqui no mercado tá muito caro. E, gente, eu vou precisar comprar uma pasta de dente pra eu levar também. Porque lá em casa só tem uma. E a gente vai comprar só depois de fazer compra. Então, eu vou levar uma mais simples daqui, ó. Vou levar essa daqui, Sorriso. Ela tá R$2,50. Essa daqui. R$2,50. Não dá pra saber qual que é qual, né? Porque tá lá embaixo o preço. Ai, quebrei o negócio. Sorriso tripla. Tá lá, são 70 gramas. 70 gramas, é. Deve ser essa mesmo. É que a gente gosta essas daqui, né? Mas olha o preço, que tá aqui. R$10,00. A gente paga 8 reais lá no atacadão. Vou levar dessa mesa só pra quebrar o galho, né? Vou pegar uma bolachinha dessa daqui. Pega duas, mãe. Se não tá aberta. Tá R$2,80. E eu acho que vou pegar uma bolachinha dessa daqui também. Pra levar pra minha mãe. Ó, tá R$5,00 ela. Essa tá R$5,00 e a que vem com mais tá R$9,59. Vou levar dessa aqui mesmo. Hã? Ó, pegamos dois sneakers. Tá R$3,00 cada um. E, olha, tá R$5,69 o Danone. Tava querendo um Danone, mas tá muito caro aqui. Sei que eu tô falando que tava tudo muito caro, porque eu não tô acostumada com o preço desse mercado, gente. Porque eu só vou no atacadão e não venho nele. Ó, amor, esse daqui tá R$2,00. Ó, essa garrafa aqui a gente paga R$6,00, né, amor? R$6,00 no atacadão. Olha o preço, oito. Ó, esse grigo aqui eu gosto muito dele, mas não tem preço. Não, você tá vendo? Não. Até parece. É mais barato que no atacadão. No atacadão tá R$2,00. Eu ia chegar no mercado, gente, e deu R$27,00 as coisas que eu comprei lá no mercado. Comprei o pão, comprei uma pasta, né. Comprei o iogurte e as bolachas e do chocolate. E agora a gente vai juntar, porque faz tempo que a gente chegou também. Eu esquentei o arroz, esquentei o feijão. E aí a carninha aqui. Eu, Daniel, fiz um suco de manga aqui, ó. Tá gostoso do suco, hein? Vamos jantar. Dia seguinte por aqui, pessoal. Já acordei me arrumando aqui pra ir pro hospital, né. Vou levar algumas coisinhas pra gente comer. E vou levar uma marmita também, comida. Aí eu vou levar isso daqui, ó. Vou levar isso daqui, que minha mãe gosta, daqui pra mim, né. Porque facilidade lá, né, gente. Vou levar umas frutas também. Vou levar essas bananas aqui. E vou levar a marmita também. Já tá pronta aqui. A minha é da minha mãe. Como que é mais pra minha mãe, que eu como um pouco. E aí o Daniel fez um pãozinho na chapa, eu fiz café. E bora tomar café. Aí tá uma frutinha aqui também, pra tomar café. Tem essas coisas aqui, pro Daniel levar, né, que... Vou levar pra um pãozinho tomar café na casa do meu tio, o bolo que minha irmã fez, o shampoo da minha mãe. Minha mãe pediu pra levar uma bolsa pra ela também. E minha roupa, caso aconteça de não dar pra gente voltar lá da minha mãe, tô levando roupa de dormir. Já estou aqui na estação, esperando o meu trem chegar. Ele vai vindo ali, ó. A cancela tá fazendo barulho, que a cancela fecha, né, porque tem passagem de carro aqui atrás. É quando a cancela fecha, é porque o trem tá vindo. Eu acho que ele tá vindo daqui. Deixa eu ver ali do outro lado. Eu acho que é daqui mesmo. Porque ali tem uma curva, não dá pra ver. Eu acho que ele tá vindo aqui. Galerinha, já cheguei aqui, agora eu vou andando. É 12 minutos da estação. E aqui atrás tem um monte de barraquinha, gente. Barraquinha de lanche. É, eu tô indo pelo mapa, né, tô arriscando ficar olhando o mapa do celular, porque é perigoso aqui, né. Toda rua é perigosa, né. Corre risco de ser assaltado, mas eu olho rapidinho e já aguardo o celular. Aí eu tô gravando um pouquinho aqui pra vocês, da rua como que é. Um lugarzinho bem legal. Esse lugar aqui se chama Bresser. Bresser Moca. É no centro de São Paulo. Acabei de chegar aqui, pessoal. Tô esperando meu tio descer. Pra gente trocar, né. Ele desce e eu subo. Minha mãe tá ali em cima. Gente, já tô aqui no hospital. E a minha tia tá aqui. Ela dorme, acorda, dorme, acorda. Ela, gente, aí ela é surda e muda. Eu acho que ela é surda só. Aí ela não consegue falar, né. E aí ela tá dormindo o dia inteiro por causa da medicação, né. Aí quando ela acorda, ela fica reclamando, gritando. Eu faço massagem no pezinho dela, na perna dela. Aí ela dorme de novo. Ela tá aqui. E agora já é três horas já. A gente já almoçou, já que eu trouxe comida pra gente. E a gente vai embora nove horas. As meninas vêm trazer algumas coisas aqui. Qual que é, nutricionista? Não, as meninas da cozinha. Aí trouxe uma água de coco. Tem outra água aqui que ela já tá tomando. Uma vitamina de frutas. Trouxe um polinguinho, açúcar, né. Acho que é pra adoçar a vitamina. E um pãozinho. Esse daqui é queijo, tá, gente? Polinguinho, ó. E aqui tem o suco aqui que ela não tomou, né. Suco de maçã. Ó, gente, aqui no quarto tem uma TVzinha com um aparelho da NET. Aqui tem uma cama que era de uma paciente que ela foi pra outro quarto. Tem geladeira aqui, gente. Esse quarto é muito, muito bom. As enfermeiras daqui são muito top também. Essa cadeirinha que é pro acompanhante, né. Tem um banheirinho aqui que minha mãe toma banho também. É pros pacientes e pros acompanhantes. Nesse hospital não fica acompanhante. Só fica se, no caso da minha tia, né. Que minha tia, ela é, acho que ela é surda. Ela é surda e ela não fala. E aí o olho dela também ela não enxerga. Só tem um olho. Então tem que ficar acompanhante, né. Então nesse hospital não fica acompanhante. Só fica no caso dela, assim, sabe. A minha mãe tá ali dando comida pra ela. E eu não vou filmar muito não. Porque eu não sei se o pessoal da família gosta, né. Mas também é bem chato ficar filmando assim. Eu só dei uma filmadinha rapidinho pra vocês verem. E ela tá bem enjoadinha, sabe. Ela começa a gritar. Aí tem que acalmar ela. Ela tá o dia inteiro com um remédio, né. Com os médicos deram o remédio pra ela dormir, né. Porque senão ela não consegue. Acho que ela tá assistindo muita dor, eu não sei. Aí ela tá assim, gente. E aí ela tá... O que foi, mãe? Aí quando ela fica enjoadinha, a gente faz massagem. Ela volta a dormir e ela não tá comendo quase nada também. Gente, agora é umas 5 horas da tarde. E a minha mãe desceu porque veio um primo meu aqui fazer visita, né. Então só pode ficar dois no quarto. Aí minha mãe desceu, eu fiquei aqui com ela. Ela tá bem bozinha, gente. Tá dormindo o dia inteiro. Não tá reclamando muito. Aí minha mãe tá lá embaixo com a minha outra tia que vai subir pra ficar no lugar dela. E meu primo já foi, já desceu, né. E meu tio vai vir buscar a gente que a gente vai pra casa dele. E o Daniel vai buscar a gente lá. Porque a gente vai levar minha mãe lá, né. Da casa do meu tio a gente vai levar minha mãe pra casa dela. Então é isso, gente. Tô aqui, foi tranquilo. Nossa, minha tia é um amor. Ela gosta de massagem, ela gosta de carinho, sabe. O meu primo veio aqui, ficou fazendo carinho na mão dela. De um lado, eu fiquei fazendo do outro. Ela ficou bem quietinha. Na hora que ele saiu, na hora que eu saí pra levar ele na porta, ela começou a gritar. Então quer dizer que ela gosta muito de carinho, tadinha. Ela tá aqui dormindo. Tá bem, né. Que ela pelo menos não tá sentindo dor, né. Tá descansando. Gente, já saímos do hospital. Tô cansada, minha cara de cansada. E aí minha mãe tá aqui, ó. Dá um oi, mãe. A gente tá na casa do meu tio. Ele saiu, deixou a gente aqui. Porque ele foi levar uns legumes ali pra filha do meu primo. Porque ela tá doentinha. Foi levar pra fazer uma sopinha pra ela. E aí nós estamos aqui esperando o Daniel chegar. E o meu tio chegar também. Porque a gente tá sozinho aqui, só é minha mãe. Acabamos de chegar, gente. Um trânsito, um trânsito. Levamos uma hora e pouco lá do hospital até aqui. Na casa dele. E eu nem sei se o Daniel vai pegar trânsito também. Porque da minha casa até aqui, acho que é uma hora e vinte. Tomara que ele não pegue, né. Mas é isso. A gente, quando ele chegar, ele vai fazer um cafezinho pra gente. O Daniel vai trazer umas coisinhas pra gente comer. E a gente vai tomar um café. Quando ela for, ela passa aqui que eu vou... Quando você for, você passa aqui que eu te levo. Estamos tomando um cafezinho aqui com a minha mãe, na casa do meu tio. Eu mando usar de celular. Dá informação pra todo mundo. Meu tio ali, irmão da minha mãe e o Daniel. Tá gostoso. Gente, já estamos aqui no bairro da minha mãe, né, mãe? Minha hora tá... Rapidinho. Nós chegamos bem rápido. Foi uma hora de viagem. Aí paramos aqui, que o Daniel vai ver aqui um negócio que tá acontecendo com o carro. Que ele tava ouvindo um barulho. Mas agora é 11 horas da noite. Tá cedo ainda. Gente, chegamos em casa agora. Uma e... Acho que foi 1h20 da manhã. Deixamos minha mãe lá e... Rapidinho a gente já veio embora. Aí, gente, tô muito cansada. Ó o que? Tô descabelada. O Daniel também tá muito cansado. Dirigiu muito. E agora a gente vai tomar um banho e vai dormir. Porque amanhã a gente tem que trabalhar cedinho, né? E aí deu tudo certo. Graças a Deus. A minha tia chegou lá mais cedo, né? Porque ela tinha que estar lá 9 horas da noite. E era umas 5 horas da tarde e ela já tava lá. Então deu pra gente ir embora mais cedo. E... E já levar a minha mãe, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus. Minha mãe queria que a gente ficasse lá. E... Era melhor a gente ter ficado lá. Só que... Eu queria ficar... Queria dormir na minha casa, sabe? Eu tô cansada. E aí a gente vai tomar um banho agora. E vai dormir. Voltando aqui no dia seguinte, gente. Acabei de receber a notícia que a minha tia... Faleceu. 7 horas da manhã hoje. Ontem a gente ficou no hospital lá. Ela tava sofrendo muito, né? Ela era uma pessoa muito feliz. Muito alegre. Muito brincalhona. E quando eu vi ela no hospital daquele jeito, eu percebi que realmente ela não tava tão bem. Tava muito... Tava sofrendo demais, sabe? Ela tinha câncer. Aí ela tava sofrendo demais. Então, foi... Foi a vontade de Deus que foi feita na vida dela, né, gente? Não é fácil. Aí hoje a gente vai... Resolver as coisas aqui em casa. E... Vamos pra lá, né? Pro velório. Os trens aqui tá tudo de greve. E aí... Tem algumas pessoas da minha família que não tem como ir, né? Porque os trens tá tudo parado. Aí... Eu acho que vão acabar indo com a gente, né? Porque a gente tem carro. Então, vão de carro com a gente. Meu irmão. Minha tia. Minha tia mora aqui também. Minha outra tia é irmã dela. Aí a minha mãe dela... A gente levou ela na casa dela ontem. Ela não vai no velório. Porque ela... Ela disse assim que... Ela não quer ver a irmã dela daquele jeito. Ontem ela já viu, né? Ela ficou lá semana inteira com a minha tia. Ela viu o sofrimento da minha tia. E hoje... Pra ela ir no velório, ela não quer. Eu... Eu não julgo, né? Eu só... Eu também não queria isso. Eu só vou no velório pra dar um abraço no meu tio, né? É... Na minha outra tia também. Só vou pra isso também. Porque eu não queria ver ela daquele jeito, naquele caixão, gente. Mas fazer o quê, né? A gente não sabe a vontade de Deus, né? Só temos que aceitar. Voltando aqui um tempo... Um tempão depois, gente. Ontem. Ontem foi segunda-feira. Foi o dia que a minha tia faleceu, né? Ela faleceu sete e pouquinho da manhã. E aí... A gente... A gente não foi no velório. Que o velório ia ser... Hoje, né? Terça... Quarta-feira. Quarta-feira, às sete da manhã. Das sete às dez. E aí, ontem, na terça-feira, a gente foi levar... A minha tia que mora aqui. A gente foi levar ela lá. Lá na casa do meu tio. Ela trabalha. Só que ela não tava... Ela não foi trabalhar porque... Os trens estavam de greve, né? Então, não tinha como ela ir trabalhar. Então, eu... Eu não queria ir no velório. Eu não queria. E aí, eu falei assim pro Daniel... É... Como a gente... Trabalha cedo, né? Então... Eu não quero ir no velório. Então, é mais fácil a gente ir hoje... Ir lá, dar um abraço no meu tio. O meu tio, ele... É irmão dela. E ela morava com ele. E ele cuidava dela. Então, a gente vai lá dar um abraço nele. Dar um abraço no que a gente vai lá. Na minha outra tia também. Que é irmã da minha... Tudo irmão da minha mãe. E... Vamos levar a minha tia que tá aqui. Também é irmã da minha mãe. Todo mundo é irmão da minha mãe. Irmão dessa minha tia também. Irmã. Irmãos, né? Que é... Ela chamava a Luciné. E a gente chamava ela de Lu. E a gente vai lá, né? Dar um abraço a todo mundo. Leva a minha tia. E... Leva algumas coisinhas pro pessoal comer lá, né? Porque o pessoal tá na correria. Não tem... Não tem... Tempo de comprar nada. E não tem nem vontade de comer, né gente? Aí eu peguei. Fui no mercado. Fiz um molho, assim, de salsicha. Com bastante tempero. Pimentão, cebola. É... E comprei pão fresco também. E aí eu fiz comida. Levei comida pro meu tio. Porque eu... Eu morava só ele. E a minha tia, né? E... Lá na casa. E também tem um... Um casal que mora lá. Que é... É sobrinho do meu tio. Eles moram lá. Só que... Todo mundo trabalha, né gente? É uma correria. E aí... Não sei se eles faziam comida também. Não sei. E aí eu falei assim... Ah... Já que o meu tio tá nessa correria. Eu vou... Não tem comida aqui. Eu vou fazer comida fresquinha. Vou levar pra ele. Eu levei. Eu nem sei se ele comeu, né? Mas ele tem que comer. Porque senão... Não adianta nada, né gente? A gente tem que se esforçar, né? Tem que pensar na nossa saúde também. Aí eu fiz comida. Fiz um molho de salsicha. Que bem delicioso. Levei pra gente, né? E aí foi pra lá. Eu, Daniel. E minha tia. E aí, gente... É... A gente foi. Foi muito triste. Nossa. Muito triste. Tem uma tia minha que ela tá muito triste. Muito acabada mesmo. Assim. Muito arrasada, sabe? E ela que tava no hospital com a minha tia quando ela morreu. É... Foi assim. Logo que a gente saiu, sabe? A gente saiu. Era... Acho que seis horas da tarde. Cinco, seis horas. E aí minha tia entrou. Fez a troca, né? Com a minha mãe. Na verdade, eu fui de visitante. Mas eu fui mais... Pra ajudar ela um pouco, né? Ajudar ela a comer. Fazer massagem nela. Pra ficar lá com a minha mãe também. Porque minha mãe já tava uma semana lá. E aí era pra gente sair nove horas da noite. Mas a tia chegou mais cedo. E aí a gente fez essa troca, né? Porque a gente tinha que levar a minha mãe na casa dela ainda. Aí o meu tio foi lá e falou. Ó, já faz a troca aí. Porque aí fica melhor pra vocês, né? E aí, gente. Tava uma chuva no dia. Uma chuva. E o meu tio bem prestativo. Foi buscar a gente. Levou pra casa dele. E... E aí ele foi levar os legumes lá pro meu primo, né? Que mora com ele. Só que ele... Tava na casa da sogra dele. Foi levar a sogra dele pra ele fazer uma... Pra sogra dele fazer uma sopa pra filha dele, né? Filha do meu primo. E aí o carro dele quebrou no meio do caminho. Gente, vocês acreditam? Nossa, que luta. Aí o Daniel chegou. O Daniel foi lá ajudar ele. E... Porque se ele chamasse o seguro do carro ia demorar... Mais ainda, né? O meu tio precisava descansar também. Porque tava... Tava nessa correria aí. Esses dias todos. E ele, gente. Lá no hospital feminino. E ele... Não deixava de ver ela. Ele ficava lá o dia inteiro. Com a minha mãe, né? Porque minha mãe era acompanhante. E ele ia de visita. E ficava lá o dia inteiro cuidando dela. Porque ele é o... Ele que é o cuidador dela, né? Cuidando dela. E ter um amor por ela. Eu tinha, né? Porque ela já faleceu. Tinha um amor por ela, sabe? Cuidava tão bem dela. Se preocupava muito. Eu nunca vi uma pessoa que se preocupa tanto, assim, sabe? Com o próximo. Muito carinhoso. Meu tio. Muito paciente. Nossa, uma excelente pessoa. E aí... É... Minha tia, gente. Ela tava sofrendo muito, muito, muito. Na verdade, assim. Ela já nasceu com problema dela. Ela tinha problema na... Ela era... Eu acho. Eu não sei. Não tenho certeza. Eu acho que ela era surda. E ela não conseguia falar porque ela era surda. E ela tinha um pouco de dificuldade pra andar também, né? Ela andava com muleta e tal. E aí... Um tempo atrás começou a dar um problema no olho dela. E aí teve que tirar o olho. Colocou uma prótese no olho dela. Então ela não enxergava... Colocou a prótese no olho. Uma prótese, assim, de... Só pra cobrir o lugar do olho, sabe? Pra não ficar um buraco. Colou essa parte aqui. Essa parte que abre e fecha. Na prótese. Então o olho dela ficava assim, ó. Não fechava. E aí só funcionava com o outro olho. E o outro olho ela usava óculos. Tinha dificuldade pra enxergar. E aí... Começou, né? Aparecer as doenças, né, gente? Aí... É que eu não sei muito, muito os detalhes, né? Mas o que eu sei por cima, assim, que ela teve câncer de mama. E aí tirou uma mama, né? E aí depois começou o câncer se espalhar no corpo dela. E aí foi pro fígado, né? Já tava espalhado, né? Já tava espalhado, né? No corpo. Foi pro fígado e aí... Foi... Foi aí que ela não resistiu, né, gente? Ela... O fígado parou e aí foi aí que ela faleceu. Ela também tava sofrendo muito, com muita dor, né? E ela ficava medicada o dia inteiro com... Eu acho que era Dramin. Porque toda vez que a enfermeria ia lá, ela falava, ó. Tô colocando aqui o remédio. Aí falava Dramin. E aí falava outros remédios lá também. Então ela não... Quase não acordava. Ela dava... Sabe quando vocês tomam a Dramin, aquele remédio pra enjôo? Porque ela tava limitando muito. Então eles dava esse Dramin pra ela. Só que o Dramin dá sono, né? E aí ela ficava lá dormindo assim. E aí ela acordava assim. E aí a gente tentava, né? A gente não queria tirar... Chamar muita atenção dela. Porque a gente queria que ela descansasse. Não ficasse acordada. Porque ela ficava acordada. Ela ficava reclamando de dor, sabe? E aí a gente não sabia o que fazer, né? Não tem o que fazer, gente. A gente tava lá só de acompanhante mesmo. Quem cuidava era os médicos. Aí ela ficava gritando, né? E aí era só a gente pegar e começar a fazer massagem. Porque ela ficava e voltava a dormir. Era segundos, sabe? Segundos mesmo. Mas teve um tempo... Uma hora que ela... Duas vezes que ela acordou. Né? Eu consegui gravar um pouco dela. Só que... Eu não quis postar aqui pra vocês. Porque... Ai, gente. É muito sofrimento, né? Ver a pessoa daquele jeito. Ela já tava bem acabadinha. Eu filmei assim. Falei assim... Pra ela, né? Olha aqui, gente. Dá um tchau, né? E aí ela viu assim... Você viu que ela chamou a atenção dela. Mas eu não coloquei aqui pra vocês. Se vocês... Vocês queriam ver, me desculpa. Mas... Eu não vou colocar porque é muito sofrimento. Também a família pode achar ruim, né? Porque... Os irmãos, né? Eu não achei legal postar. Muito... Muito triste. E aí teve outra hora também que... Que eu fui tentar conversar com ela na hora que ela acordou, né? Fui falar de Jesus pra ela. Que Jesus amava ela e tal. E aí... Ela... Ela tava tipo meio sonolenta assim. Acordou e dormiu. Acordou e dormiu. E aí teve o... Logo em seguida ela acordou. Ficou desperta assim um tempinho, né? E aí ela começou a reclamar bem fraquinha assim, sabe? E comecei a fazer massagem nela. Aí eu dei um sorriso pra ela. E ela sorriu pra mim, gente. Ela sorriu pra mim. E aí... Foi só essa hora que eu vi ela... É... Como que fala? Ela é despertada, né? Esqueci a palavra que fala. Mas também eu não queria que ela ficasse acordada. Porque ela tava sofrendo muito. Ela tava... Antes dela ir pro hospital, uma semana antes. Ela tava com muita dor. E ela não era uma pessoa que reclamava. E ela não era uma pessoa que queria ficar no hospital. E aí meu tio perguntou se ela queria ir pro hospital. Que foi no feriado. Que o pessoal foi visitar ela nas minhas outras tias. Minha mãe até ia, só que não deu pra ela ir. E aí... Meu tio perguntou se ela queria ir pro hospital. O pessoal foi visitar ela. Levou as coisas pra comer porque ela gosta, sabe? E aí... Ela falou assim que queria ir pro hospital. Então, quer dizer que ela tava sofrendo muito, né? Aí... Minhas tias levou as coisas pra ela comer fruta. Levou sorvete que ela gostava. E as coisas ficam tudo lá na casa do meu tio. É muito sofrido, né, gente? Já... Às vezes a gente dá um desespero, assim, na gente, né? De lembrar dos momentos felizes, né? Porque ela era uma pessoa muito querida. Apesar dela não falar, mas ela se expressava, né? A gente entendia o que ela falava. Ela era muito carinhosa, sabe? Ela amava todo mundo. Todo mundo amava ela. Não tem o que falar, gente, sabe? É doído, né? É doída a perca, né? Assim, de alguém que a gente te ama. E o pessoal tá sofrendo muito. Meu tio também, que era muito apegada a ela, tá sofrendo, tadinho. Minhas tias também. Minha mãe. Todo mundo tá sofrendo. Então, é uma pessoa que não sentiu, gente. Mas... A gente só tem que aceitar a vontade de Deus, né? Porque a gente ficar pedindo pra Deus... Deus não deixa ela morrer. Deus não deixa ela morrer. E não for a vontade de Deus... Ela pode ficar sofrendo aqui, né? Sofrendo que nem ela tava, né? Ela tava sofrendo muito, gente. Muito mesmo. Ela já não andava mais. As pernas dela estavam muito inchadas. E aí, já... Uma pessoa ficar vivendo na cama, que nem a minha avó falava, né? Se um dia eu sofrer... Um AVC e ficar numa cama, eu prefiro morrer do que ficar numa cama. Porque a irmã dela teve um AVC e ficou... Não falava, não andava, não fazia nada. Ficava na cama. E minha avó não queria dar trabalho pra ninguém. Ela falava, né? E... E se a pessoa for ficar sofrendo a vida inteira, assim, desse jeito... É... Sofrendo de dor, sabe? Com dor... É... Sem... Sem poder fazer nada. Então... É melhor Deus levar ela, né? É melhor que seja feita a vontade de Deus. Não a nossa. Se Deus quiser deixar ela viva... É... Que a vontade dEle seja feita, né? Não a nossa. Mas é isso, gente. Hoje é quarta-feira. Eu tô gravando desde... Eu acho que desde sábado eu tô gravando esse vídeo. E aí, como a gente tava nessa correria, né? De correria de trabalho. Que teve encomenda lá no final de semana. E também eu tava, né? Tentando ajudar minha mãe que tava no hospital. Eu não tava indo pra lá, mas eu tava me comunicando com ela, sabe? E aí eu não consegui vir antes aqui falar com vocês, né? O vídeo tava gravado, mas eu não consegui editar, gente. Tava com cabeça pra editar. Na hora que eu tava lá no hospital, eu comecei a editar o vídeo, né? Porque tinha um wi-fi lá. Mas, gente... Não dava. Não dava porque eu fiquei o tempo inteiro com ela. Nem o WhatsApp eu tava respondendo. Quase. Porque... Ela precisava da nossa atenção, né? Eu acho que o nosso carinho ajudava a aliviar a dor dela. Então, eu fiquei fazendo o carinho o dia inteiro nela. Arrumando ela na cama. Porque ela reclamava muito, assim, de dor na cabeça. E a gente tava... Tentava arrumar os travesseiros que estavam na cabeça dela. Mas não era o travesseiro. Era alguma coisa. Alguma dor que ela tava assistindo na cabeça. Ela ficava, assim, reclamando, sabe? Então, a gente ficava bem preocupada. Não tinha como ficar pegando o celular, né? Eu pensei assim, ah... Eu vou tentar editar esse vídeo, né? Lá no hospital, né? Porque ela tava dormindo. Eu pensei, né? Desse jeito. Enquanto ela tá dormindo, eu vou editando o vídeo. Mas não deu. Infelizmente, não deu. Fiquei o tempo inteiro fazendo massagem nela. Me preocupando, assim, com ela, sabe? E... E foi isso, gente. A gente não foi no velório. Eu fui lá, né? Falei com o meu tio. Porque... É... Sofrida. Doído, né? Cumprimentei ele, né? Dei um abraço nele. Levei minha tia lá também. Pra ficar com ela. Com eles, quer dizer. Ficar com eles. E... Voltamos pra casa, né? Então, tava uma chuva na hora que a gente voltou. Chegamos tarde aqui em casa. Ontem, né? Aí, dormimos hoje. Acordamos cedo, porque saiu pedido na loja. Saiu três pedidos, um em seguida do outro. Aí, então, tivemos que acordar cedo. Depois eu voltei a dormir, porque eu tava muito cansada. Ontem, eu tive que tomar remédio. Porque eu tava com muita dor de cabeça. Aqui, ó. Gente, tá tudo dolorido. Aqui, ó. Na minha cabeça, tá tudo dolorido. Não sei porquê. Acho que foi por causa da dor de cabeça. Eu tive que tomar... Eu tomei paracetamol de gotas. E melhorou a dor de cabeça. Aí, eu fiquei, tipo, a tarde inteira segurando, né? Porque eu não queria tomar remédio. Mas eu falei, ah, vou tomar, porque eu tô aguentando. Tomei. Tomei trinta gotas de paracetamol e melhorei. Graças a Deus. Cheguei em casa, só... Só... Eu tinha tomado banho antes de sair, né? Que foi... A gente saiu, era sete... Cinco horas da tarde. A gente saiu pra levar minha tia lá, né? Uma hora... Tipo, uma hora e meia de viagem. E pra voltar foi cinquenta minutos, gente. Tava um trânsito na ida. Um trânsito. E aí, antes de ir, eu corri aqui em casa, né? Corri com as coisas aqui em casa. Fiz um negócio pra gente levar pra comer. Tomei banho. Lavei meu cabelo, né? Porque o cabelo tava mó sujo. Porque... No domingo, eu fui no mercado. Tava limpo o meu cabelo. Fui no mercado. E aí, eu fui pegar o Yakult. O Yakult tava aberto. Cai no meu cabelo. Cai nas pontas. Ficou duro, gente. Ficou parecendo uma vassoura. Eu não tive tempo de lavar, né? No domingo. E aí... Nem na segunda, porque eu fui pro hospital, né? E aí, na terça, que foi ontem. E aí, eu falei... Não dá, né? Eu vou ter que lavar esse cabelo. Lavei o cabelo. E aí, eu fiquei nessa correria. Secando, né? Passando chapinha. Porque eu não deixo o meu cabelo sem passar chapinha. Porque ele é muito armado. E aí, fomos lá buscar minha tia. Fomos levar ela. Ficamos lá até tarde. Conversando lá com o meu tio, né? Meu tio é uma excelente pessoa, gente. Ele falou que ele tinha tomado calmante. Porque... Tá muito, né? Muito agitado. Ele não é aquela pessoa que fica nervosa. Chora, sabe? Ele é uma pessoa muito calma. Mas, diante dessa situação, né? Ele sabe, né? O que ele tava sentindo. Então, ele tomou calmante. E... Tava normal, gente. Tava normal. Só que dava pra ver que ele tava muito triste. E aí, ele não queria ter deixado ela lá no hospital. Mas, ela já tinha morrido, né? Ele falou assim... Ela... Ela... Ele ficava com ela todos os dias, né? Quando minha mãe tava lá. E aí, ele falou assim... Onde eu ia, ela ficava olhando. Pra ver se eu ia deixar ela sozinha. Mas, eu não ia deixar ela sozinha. Ele só saia à tarde, né? De noite. Porque ele tinha que ir pra casa dele dormir. Porque não podia dormir lá, né? E aí, ele... Chegava no outro dia cedinho. Pra ficar com ela. E aí, ele falou assim... Ela achava que eu ia deixar ela, né? Mas, eu não deixei ela. E... E agora que ela faleceu, ela ficou sozinha lá no hospital. Mas, gente. Era só o corpo dela. Já tinha ido embora, né? E aí, ele ficou... Pensando nisso, tadinho, gente. Ele ficou pensando nisso, né? Que tinha deixado ela sozinha lá. Mas, era o corpo só. Não tinha como ele ficar lá mais. Porque eles iam preparar o corpo pro velório, né? E aí, meus primos resolveram os negócios tudo do velório, né? Ela tinha convênio funerário, né? Que minha mãe... Minha mãe fez pra ela um convênio. Então, foi mais fácil, né? Porque nessa hora, gente... A gente não tem cabeça pra nada, né? E foi mais fácil. Meus primos resolveram. Tem um primo que ele é advogado. Ele correu atrás do papel. Aí, teve outro primo meu que foi lá. Buscou os documentos, sabe? Ele tem moto. Foi lá um monte de endereço pra buscar os documentos. Levar os documentos, né? Pra dar... Acho que dar entrada no cartório, né? No... Entrada de... Que ela faleceu, né? Eu não sei como que funciona. Tem que ir no cartório. E aí, ele não foi trabalhar. Foi lá, fez isso. Gente, o pessoal da minha família é muito prestativo. E aí, cada um tentando ajudar de um lado, do outro. E aí, foi isso que aconteceu, gente. Eu não consegui voltar aqui antes. Porque a gente tava... Além da gente tá triste, né? A gente tá muito triste. O dia tá muito fechado aqui, gente. Ajuda na nossa tristeza, né? Ontem... Ontem choveu, gente. Chovia. Caiu aquele toro, ó. Sabe? Forte. E aí, depois pegava. Parava a chuva do nada. E vinha mó solzão ardido. Sabe? E... Todas as vezes que alguém assim da minha família morreu, aconteceu isso no tempo. O tempo fecha. Depois, daqui a pouco abre. Nossa. E aí... A gente tava nessa, né? De... Nessa tristeza, né? Nesse... Além da gente tá triste. A gente tava também... Correndo atrás das coisas, né? Arrumando as coisas aqui pra ir. A gente trabalhou esse dia todo. A gente não parou. Só segunda-feira, que era a nossa folga, que a gente foi resolver as coisas lá. Não trabalhamos. Mas... Além disso de... Da gente tá triste, a gente tava resolvendo as coisas. Por isso que eu não consegui voltar antes. Era pra eu ter postado vídeo na segunda-feira pra vocês. Mas... É... Infelizmente eu não consegui, né? Não consegui. Mal correria, então... Vocês me entendem, né, gente? Mas essa semana ainda vai ter vídeo. Eu vou gravar aí a nossa rotina pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá? Dos vídeos. Que vocês estejam gostando, tá bom? Se quiser deixar um comentário aí de carinho. Pode deixar aí embaixo no comentário, tá bom? É... Fiquem todos com Deus e obrigada, tá, gente? Pelo sentimentos que o pessoal deixou lá na minha postagem. Aqui que eu deixei na comunidade do YouTube, tá bom? Eu agradeço cada um. Cada um que deixou a sua curtida lá. O seu comentário. Quem viu também e não soube o que dizer e não que escrever nada. Eu agradeço também, tá bom, gente? É... Se quiserem me seguir no Instagram, eu posto... Faço postagem em tempo real, né? Não tem que esperar dois, três dias pra postar. Eu posto na hora. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o meu Instagram, tá bom? Que lá eu tô postando meu dia a dia pra vocês. É... É pouca postagem, por enquanto. Mas eu vou aumentar essas postagens, né? Vou me acostumar. E é isso. É isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não fiquem bravos comigo porque eu não postei vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!